Estou vendo muito o Flamenguista xingar o Dorival, eu acho um absurdo, um absurdo. Até então, tudo que estava fazendo com esse time aí estava dando certo. Estava dando certo. Esse time que muita gente, que muito torcedor do Flamengo entende que é o segundo melhor do Brasil, eles falam isso. Só fica atrás do outro, do Flamengo, deixando o Palmeiras no terceiro lugar, eles falam isso. Esse time não tinha condições de ganhar no Ceará. Eles vão imputar ao Dorival o empate de ontem de manhã no Maracanã. Ah, eu não acredito. Juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus. Não acredito. Esse time, para jogar com o Ceará, que está flertando com as zonas de rebaixamento já faz um tempo. Você entendeu? Não é possível que o segundo melhor time do Brasil, porque o primeiro é o Flamengo titular, né? O segundo melhor time do Brasil é o Flamengo alternativo. Não é possível que não ganhe no Ceará. Então isso foi muito mais incompetência dos jogadores do que o erro, o equívoco do Dorival, segundo esses torcedores, de não ter colocado o time principal em campo, porque quarta-feira já está resolvido. Será? Eu acho que está, mas você corre risco? Você gostaria de correr? Ele não gostou. Entendeu? Ele não quis, perdão. Ele não quis correr esse risco. Eu, sinceramente, não imputo ao Dorival o mau resultado de ontem contra o Ceará. Foi um mau resultado. Para mim, tem a ver com o jogo... Olha o ataque do Flamengo. Marinho, Gabriel e Cebolinha. Pô, tem dó, gente. Não dá para ganhar, não dá para furar a defesa do Ceará mais de uma vez? Não dá? Tem dó, pô. O que é isso? Agora o Dorival é o culpado? O que é isso? O Flamengo não gastou uma dinheirama danada aí para montar esses dois times? Na hora que você precisa usar o outro time, você usa e está ganhando. O dia que não ganha, o culpado é você? Jogadores são os maiores culpados pelo empate de ontem contra o Ceará. O Dorival não tem nada a ver com isso. A análise não acontece por causa do resultado. Já tinha debate, inclusive, antes do jogo. O Flamengo sabia qual era a situação da rodada. O Flamengo sabia que tinha um tropeço do Palmeiras no sábado. E o debate foi posto antes do jogo. Não é que ontem entrou em campo o time alternativo que vem enfileirando o Vitória. O que acontece é que ontem ele coloca um time que nunca jogou junto. Ontem era a chance de cair para cinco pontos. Isso foi debatido antes. Não é porque empatou, então a gente está questionando. Só para pontuar isso, ninguém está chamando o Dorival aqui de culpado. O debate foi colocado antes porque ele faz uma opção por uma equipe que nunca joga junto. Na melhor situação que o Flamengo teve para encostar no Palmeiras nas últimas semanas. E com uma vaga encaminhada de Libertadores, com uma vaga até encaminhada de Copa do Brasil. Então, o debate foi posto antes. Não é só por resultado. O Eric nunca tinha sido titular. O Diego Ribas não joga há muito tempo. O Diego Ribas não faz parte do time alternativo. Então, assim, são muitas coisas que podiam ser conversadas independente do resultado. Antes da bola rolar, já era conversado se não era uma situação de força máxima, fazer o resultado em casa para tentar encostar no Palmeiras. Sim, acho que o Prato se referia mais à questão do torcedor, né? Mas para devolver para vocês aí, aproveitem os números para acabar o raciocínio, gente. Fiquem à vontade. O que eu queria dizer é o seguinte, em cima do que o Pedro acabou de falar. Ele não tinha como colocar o time alternativo ontem. E se ele coloca o Pablo e o Fabrício Bruno, um deles se machuca. O que acontece? Quem que joga quarta-feira contra o Vélez? Ele não tinha como colocar. Você entendeu? Ele vai poupar o Gabriel. O Thiago Maia estava no banco ontem por uma eventualidade. Ele não estava 100%. Não tinha como colocar também. Não tinha como colocar o time. É óbvio que ele tinha que fazer o que ele fez ontem. A dupla de zaga tinha que ser aquela. Porque essa dupla de zaga não vai jogar contra o Vélez. O Gabriel também não vai jogar contra o Vélez por causa do cartão amarelo. E idem para o Thiago. Então, se a dupla de zaga titular está suspensa do jogo da Libertadores, vai jogar reserva. Eu vou colocar reserva para jogar esse jogo também? Aí o jogador se lesiona. O que eu faço? O que eu faço? Quem vai jogar de beck? Minha avó? Não. É só analisar. Eu tenho que colocar a dupla de zaga que está suspensa. É só analisar de uma outra forma. Imagina-se que o Pablo e o Fabrício fossem titulares contra o Vélez. Se eles tomassem cartão e estivessem em suspenso. Eles iriam jogar. Exatamente. Eles iriam jogar, lógico. E iam ficar de fora. Entende? Então, respeito a opinião do Pedrão. Mas eu acho que ele não é aquele escalão do time que nunca jogou junto. Mas não é a dupla de zaga, gente. A gente está de novo debatendo uma coisa que eu não falei. Eu estou falando da dupla de volante. Eu estou falando de olhar para frente. Não, eu não falei da dupla de zaga. Não, eu entendi você a dizer que o time nunca jogou junto. Acaba que cortaram o nosso microfone aqui. Eu não estou conseguindo interagir. Não, o time nunca jogou junto. A linha de volante nunca jogou junto. O setor de proteção nunca jogou junto. A linha de zaga que jogou ontem não está acostumada com essa equipe. E eu entendo que ela tem jogado. A minha situação é que são outros jogadores, outros jogadores da formação principal, que poderiam ter entrado ontem. Ninguém falou que o Dorival é ocupado. Ninguém falou que tinha que trocar a dupla de zaga. Eu não falei de trocar a dupla de zaga em nenhum momento. A dupla de zaga a gente sabe o que aconteceu. Eu estou falando de como você coloca a formação, de qual a sinalização que você dá, das suas melhores peças à disposição para o jogo contra o Ceará. E não foi o que aconteceu. As melhores peças à disposição, elas entraram no segundo tempo. Para mim, elas poderiam ter entrado no início. E eu coloquei isso para debate. Não é certo e errado nem que o Dorival é ocupado. Eu só acho que poderia ter sido encarado de outra forma. E repetindo. Deixa eu falar um pouquinho. Não acho que o Dorival é ocupado nem que a dupla de zaga tinha que ser aqui e tal. Só para explicar. Eu quero dizer o seguinte. O Thiago Maia não está 100% da condição física dele, saúde, saudável, etc. Aí ele põe o João Gomes. Aí, quarta-feira, o Thiago ainda não está legal. E o João Gomes se lesiona nesse jogo. Gente, o Flamengo não depende mais dele para ser campeão brasileiro. Ele só depende dele para ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, que é o campeonato mais importante. Não faz o menor sentido correr risco na Libertadores. Ah, está encaminhado contra zero. Eu também acho. Você quer correr esse risco? Dorival não quer. Vamos respeitar o cara. Vamos respeitar o cara. É o planejamento, né? E se ele coloca o João Gomes, o João Gomes se machuca. Quem é que vai jogar contra o Vélez? Pulgar e o... Quem que era? O outro? O Diego? O Diego está jogando sempre, Pedro. Dá uma olhada na escalação do time alternativo, ele joga sempre. Está jogando direto. Você entendeu? Agora, vai colocar contra o Vélez? Eu não quero correr esse risco. Não quero correr esse risco. Vou tirar o Gabriel. Porque ele pode tomar o cartão maior. Põe ele nesse jogo. Você tem o Cebolinha, que muita gente acha que vinha a ser titular. O Marinho, que foi contratado para ser um cara para entrar nessas ocasiões. Gente, tem dó, pô. Tem essa da paciência. Dizer que o time perdeu, respeito a opinião do Pedro, hein? Pelo amor de Deus. Respeito muito. Mas eu não acho, entendeu? Que o time perdeu, porque nunca jogou junto esse meio campo. Nunca jogou junto esse ataque. Ah, porque o Gabriel só funciona em dupla. Ah, porque ele funcionava bem na época do Bruno Henrique e agora com o Pedro. Pô, e quando não jogava o Bruno Henrique, ele não fazia gol? Claro que ele fazia. Ele não jogava bem? Claro que ele jogava bem. Não deu certo ontem, gente. Não deu certo. Não dá para ganhar todos os jogos. Aconteceu. E coincidentemente aconteceu num domingo ou numa rodada que o Palmeiras também empatou. Que o Palmeiras também empatou. Esse time do... Se esse time não conseguiu segurar o Ceará, será que ele seguraria quarta-feira o Vélez? Alguém pode perguntar isso também. E tem uma situação, né? O Ceará, voltando um pouquinho no tempo, o Ceará no primeiro jogo ganhou do Palmeiras dentro de casa. Sim. Com o Palmeiras completo. Com o Dorival ainda como técnico. Com o Dorival como treinador. Faz parte isso. É, lógico. É, eu lembro que na época, não, porque o Palmeiras, cansado. Não. Faz parte. O futebol é isso. O bonito do futebol é isso. Agora, eu não acho... Desculpa, quem está chamando aí? É o Jean. Só um minuto. Jean, peraí. Só terminar o raciocínio. Agora, eu só não acho que você tem que mudar o planejamento. Porque o que foi feito é uma coisa planejada. Primeiro, ele tem dados em relação à fisiologia, parte física, quem está bem e quem não está. Como ele pode aproveitar? Ah, mas o fulano de tal nunca jogou. Aquele ali é a primeira vez. Mas ele tem o dia a dia desses caras? E aí, eu fico com a palavra do Dorival. Eu confio em quem eu coloco para jogar. Ele tem o dia a dia que dá uma segurança e um suporte para ele para falar assim, opa, peraí, esse menino não dá para jogar. Vamos colocar. Vamos testar. Vamos fazer... Esse time do Flamengo alternativo é um time forte. É um time que, naturalmente, você olha assim e fala, pô, vai... Tem a possibilidade de ganhar do Ceará. Agora, nós estamos mal acostumados de não reconhecer o trabalho das outras equipes. Nós estamos mal acostumados, porque aí o Flamengo ganhando maravilhosamente bem e tal. Jogou contra o Ceará com um time alternativo ou não, e o Ceará conseguiu colocar, fazer um jogo duro. Ah, mas o Flamengo contra o São Paulo... Contra o Flamengo, São Paulo aqui no Rio, aqui em São Paulo, o Flamengo teve problemas. O Flamengo deu três chutes no gol. O Guatafogo também teve, o Flamengo ganhou de 1 a 0. Claro, entendeu? É natural isso. A medida... O futebol é assim. A medida que você vai se destacando, as pessoas começam a te observar mais e estudar mais. Por quê? Porque eu não quero perder de 5 a 0 para o Flamengo. Então, eu vou me dedicar mais ao estudo, eu vou entender como essa bola chega, como o que vai acontecer, quem é o passador, quem é o definidor, de onde sai a bola. Você passa a chamar a atenção. E isso é natural do futebol, ainda mais hoje, com todos os mecanismos e todas as ferramentas que os times têm para fazer as análises, é natural que isso aconteça. Ah, mas foi contra o Ceará, tinha que ganhar. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Às vezes, uma coisa é o que o torcedor pensa. Outra coisa é quando vai rolar a bola e outra conversa. Outra coisa é quando rola a bola ali, o treinador olha os olhos, vê a dificuldade. É diferente. Nós estamos falando de seres humanos. Seres humanos que um dia podem jogar bem e podem jogar mal. Mas todo dia que você acorda bem. Todo dia que você acorda com o pé direito. Não, tem um dia que você cai de cara. Tem um dia que você não tem nem vontade de levantar da cama. Isso pode acontecer também no futebol.